Nós temos hoje mais de 5 milhões de produtores que voluntariamente já aderiram ao Cadastro Ambiental Rural, que é um dos itens do Código Florestal vigente. A gente alterar o Código Florestal agora é um desrespeito a essa grande maioria de produtores que já está operando dessa maneira, entretenimento de uma minoria que ainda não aderiu a essa questão. Então, na nossa opinião, da maioria do agro, o momento agora é de implementar o Código e não de fazer alteração, até em respeito àqueles que estão operando adequadamente. O Código Moderno, em relação ao que nós tínhamos, é um Código comparado até com outros países, bastante exigente. Então, a gente tem um instrumento importante já consolidado no país há quase 7 anos, como eu já disse. Isso para nós, do seu ponto de vista até de mercado, tanto para o mercado interno, porque nós temos no Brasil uma grande parte da sociedade que vê valor nesse tipo de ação sustentável e principalmente para o mercado externo, que compra boa parte dos nossos produtos hoje, responde aí para uma fatia importante do agro brasileiro, que tem no Código Florestal e de todo o seu acaboço, um mecanismo de sustentabilidade importante para comprar os nossos produtos. Mexer nele, a gente vai passar um sinal, tanto para o mercado interno e para o mercado externo, que a gente está no meio de um jogo, a gente muda a regra e isso, no sentido mercadológico, é um desastre. A gente vai mexer na reputação, vai mexer na imagem do país, o que não é bom para nós, do agro e nem para o país. A gente vai mexer na imagem do país.